Eu deixei aqui meu e-mail de contato, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, vocês podem mandar aqui, mas peraí eu vou responder vocês. Então, nós vamos iniciar trabalhando com números, que são uma das principais tipos de variáveis que são utilizadas no Python. O Python é muito voltado para trabalhar com números, dados, mais voltado inclusive para a data science. Essa é uma das principais utilidades do Python. Ele é uma linguagem de programação bem mais recente do que as demais, que são utilizadas no mercado, geralmente. O Python é famoso porque ele é uma linguagem chamada de alto nível. Uma linguagem de alto nível significa que ela consegue chegar muito próximo da linguagem humana. Então, vocês vão perceber diversas partes, quando a gente for trabalhar com código, que são palavras do dia a dia. Não são códigos complexos, a estrutura não é muito confusa, vocês não precisam de muitas regras para trabalhar. A principal regra que o Python vai utilizar é trabalhar com a indentação, que é o espaçamento de cada linha de código. Eu vou mostrar isso mais para frente para vocês, como é que isso funciona. Então, iniciando com números, nesse material a gente vai aprender um pouco mais sobre números e como nós vamos utilizar ele no Python. Então, nós vamos trabalhar com tipos de números, que não são somente uma estrutura de dados, tem várias estruturas de dados para números. Aritmética básica, diferença entre divisão clássica e divisão de piso, que seria a divisão de aproximação. Atribuição de objetos e assim por diante. Dentro do Python, nós temos dois tipos de números. Temos os números inteiros, que são os números negativos e positivos, que são representados somente por naturais. Então, dentro do conjunto dos inteiros, nós vamos ter os números naturais positivos e os inteiros, no caso, negativos. Esse tipo de números são números chamados de literais numéricos. Temos exemplos aqui de quais são esses tipos de números, 2 e menos 2. Outra estrutura de números que nós temos no Python são os números de pontos flutuantes. Isso porque são utilizados pontos para serem representados e são os números fracionários. Na verdade, conseguem representar todos os números reais. Esses números de pontos flutuantes, eles são sempre representados com uma quantidade fixa de casas após o ponto. Mas isso pode ser alterado, como eu vou mostrar para vocês. Essa representação, ela só aparece para quem está programando, ou para o usuário, quem for visualizar esses números. Mas eles são armazenados de acordo com a necessidade que o programador dá a ele. Então, nós vamos iniciar agora a partir de aritmética básica. E nós vamos trabalhar, inicialmente, somente com inteiros. E depois eu vou aprofundar com vocês um pouquinho sobre números de pontos flutuantes. Que é mais conhecido como float. Então, nós temos a adição dentro do Python, subtração, multiplicação, divisão e divisão inteira. Que seria o arrenonamento. Todas elas são operações fundamentais, inclusive para os códigos. Porque elas servem como base para a lógica que nós vamos aplicar aqui dentro do Python de programação. Percebam, inclusive, que nós, quando trabalhamos com números inteiros, podemos gerar também números flutuantes, como é no caso da divisão. Então, nós estamos trabalhando com 3, que é o número inteiro, chamado de int. E o 2 também, que é o número inteiro. E nós geramos um número de ponto flutuante aqui, 1.5. Caso nós queiramos trabalhar com uma divisão aproximada, que eu vou utilizar um número inteiro, dividido por outro número inteiro e gerar o número inteiro, seria o arredondamento, que vai ser representado por essas duas barrinhas aqui. Os sinais, eles são característicos do Python, mas em diversas outras linguagens, vocês vão perceber sinais parecidos para as operações. Edição, subtração, multiplicação, divisão e arredondamento. Então, aqui na divisão inteira, se vocês fossem aplicar aqui o código para uma divisão padrão, 7 por 4, isso aproximaria, deixa eu iniciar aqui o colab. De 1.75. Mas o arredondamento no Python, por padrão, ele vai tender ao número inferior, que seria a ideia da divisão de piso. Caso vocês queiram trabalhar com arredondamento de acordo com a proximidade do número mais próximo, então, por exemplo, aqui, em vez de ser 1, na divisão de arredondamento ser 2, existem bibliotecas que são destinadas a isso. Que nem no Pi, tem no Pi, tem a Met, e assim por diante. Mas elas não são objetos do nosso curso, já que a gente está trabalhando mais voltado com a lógica. Essas bibliotecas, elas têm operações diferenciadas e nós veremos quando nós estivermos mais avançados no curso. Então, percebam que o arredondamento é uma razão que a gente consegue obter o floor, que seria a operação de piso do nosso operador. Então, a gente acaba truncando o decimal, o que acontece aqui é que a gente retira a parte decimal e isso recebe o inteiro. Além de conseguir fazer esse arredondamento, como eu falei para vocês, a gente consegue também retirar a parte decimal de qualquer número, dessa forma. E se a gente quiser apenas o resto dessa divisão, a outra fórmula é o módulo, que seria a divisão do 7% 4, que vai dar o resultado da divisão inteira entre 7 e 4. Vocês podem testar os números, se quiserem, depois com os números que quiserem. Inclusive, tem o limite de números que o Python consegue acessar, mas é um número bem alto. Caso vocês queiram testar um número gigante, acho que vocês vão encontrar em algum momento. Continuando a nossa aritmética, a gente trabalha também com potência dentro do Python. Diretamente a potência, ela é meio que uma duplicação da multiplicação, na multiplicação nós vamos utilizar o asterístico e na potência nós vamos utilizar duas vezes o asterístico para elevar um número a outro. Então, nós temos aqui 2 elevado a 3, que dá 8. Nós podemos também fazer raízes utilizando a potência. Então, aqui ao invés de usar 2, eu posso utilizar 1 sobre 2, que seria a raiz em forma de potência do 4. Então, se eu quisesse fazer a... raiz de 4, eu posso elevar 4 a 1,5, que também seria a mesma operação para gerar a raiz. A ordem da operação também é fundamental, mas ela segue a mesma ideia da calculadora, por exemplo, e da matemática em geral. É uma ordem padrão, uma ordem universal de operação, mas podemos utilizar também símbolos para fazer com que essas operações sejam especificadas em ordens por meio dos parênteses. Aqui, diferente da matemática, nós não vamos utilizar, por exemplo, cochetes para especificar outras operações mais abrangentes. Aqui no Python, nós só utilizamos parênteses. Então, se eu quisesse ter mais uma operação aqui, eu deveria colocar outro parênteses aqui para especificar ainda mais. Passando para a atribuição de variáveis, essa aqui é a forma como o Python, como uma espécie de calculadora, consegue armazenar valores e utilizar esses valores para operações diversas, de acordo com a necessidade de vocês. Então, nós conseguimos atribuir nomes e criar variáveis para determinados valores, sejam eles números, sejam eles strings, sejam eles booleanos, que eu vou mostrar mais à frente. E conseguimos, usamos o único sinal de igual para atribuir rótulos às variáveis. Então, a única coisa que eu preciso é atribuir esse rótulo aqui. Então, vocês podem ler isso aqui de uma forma que a, que seria a variável, recebe o 5. E assim por diante. Vocês podem aqui, A, pode falar que B recebe 7 e assim vai. Aqui, inclusive, vocês não precisam se preocupar com o espaçamento. O Python não tem esse problema com o espaçamento entre essas operações de variáveis e assim por diante. Certo? Então, aqui, se eu atribuir aqui A recebendo 5, nós podemos fazer operações com ele. Então, eu posso pegar A, que tem um valor de 5, e somar com A. E eu posso gerar o valor 10. Eu posso também fazer isso aqui várias vezes. Opa! A mais A. Eu tenho o valor de 20 e assim por diante. Então, eu consigo adicionar em variáveis valores que nós estamos utilizando para futuras operações. e essas operações, elas funcionam, inclusive, igual como nós vimos aqui nas operações de aritmética. Então, eu posso pegar A e elevar ele à potência também. E recebendo aqui o resultado de 5 elevado a 5. Posso fazer com números naturais. E assim por diante. Uma outra coisa que nós podemos fazer é reatribuir um valor a uma variável. Então, nós atribuímos o valor de 5 aqui, a variável A, mas podemos também alterar esse valor para outro valor que nós desejamos. Se nós quisermos utilizar, por exemplo, aqui 10, atribuindo o valor A, nós percebemos que o A vai ser corrigido com o valor. e assim por diante. Se eu quiser colocar aqui um número gigantesco, ele vai receber esse número e vai conseguir armazenar para mim. Certo? Gente, se vocês que tiveram alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem no chat, abrir o microfone, fique à vontade, eu vou responder. Então, ele permite que a gente escreva e sobrescreva variáveis, inclusive alterando os nomes e assim por diante. Nós podemos também usar o próprio ou a própria variável para reatribuir a variável. Então, se eu quiser aqui fazer com que meu A, sendo 10, se torne 20, eu posso fazer a soma de A com A e atribuir a A novamente. Isso aqui vai gerar um A valendo 20. Eu posso até mesmo fazer essa operação novamente e aqui, o meu A que estava valendo 20 vai ser inserido aqui em 20 e aqui em 20 e eu gero o meu valor de 40. Então, eu acabo duplicando minha variável toda vez que eu faço essa operação aqui de reatribuição. Os nomes que você usa quando a gente está trabalhando com variáveis, tem algumas regrinhas, mas elas não são obrigatórias. Essas regras, elas são interessantes quando a gente está trabalhando com código para que a gente consiga ter uma visualização melhor do que está sendo trabalhado. Algumas delas são obrigatórias devido à linguagem, mas algumas linguagens não utilizam essas regras. Isso vai variar bastante de linguagem para linguagem, mas é fundamental vocês padronizarem a forma como trabalho com variáveis para projetos grandes. Caso vocês forem trabalhar com um projeto que utiliza diversos arquivos, utiliza bastante código, é interessante ter esse controle, essas regras sobre as variáveis para que vocês tenham nomes mais enxutos, terem uma ideia melhor. Então, eu posso usar nomes de variáveis de uma forma muito útil para acompanhar o que eu estou trabalhando dentro do Python. Então, ao invés de utilizar letras, como eu estava utilizando, eu posso utilizar palavras, frases e assim por diante. Então, se eu quero trabalhar aqui uma equação que eu tenha a minha taxa, que é a minha renda vezes o meu imposto. Então, eu posso atribuir variável à minha renda, atribuir um valor a ela, a minha taxa de imposto, eu posso também atribuir um outro valor a ela e realizar a minha operação. Então, eu consigo fazer realizar a equação por meio dessa atribuição de variáveis de uma forma muito mais organizada do que eu simplesmente colocar a equação direto. no código. Então, aqui a gente conseguiu ou conseguiu mostrar para vocês um pouquinho da ideia dos números dentro do Python, de como é que eles são organizados, como é que eles funcionam, as operações principais e atribuição de variáveis que recebem esses valores. Mas ela não recebe somente números, ela também vai receber outras formas de estrutura de dados, que eu vou mostrar mais na frente para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar aqui no chat. E aí eu vou passar agora para o material 1.1, que é a atribuição de variável. A atribuição de variáveis que nós vimos anteriormente, nós vimos que tem regras para esses nomes de variáveis. Esses nomes, eles não podem começar com números. Isso é fundamental, porque alguns nomes que nós utilizamos no Python podem ser funções próprias do Python. Então, utilizar números é bem ruim, acaba podendo gerar erros no seu código, que podem ser coisas que às vezes você nem consegue lembrar que foi utilizado em algum momento, e gerar um erro e você não saber onde é que está esse erro. Acaba querendo uma dor de cabeça em nome. Então, os nomes não podem conter espaço. Nós utilizamos geralmente essa barra. Os nomes não podem conter nenhum desses símbolos aqui. Esse aqui é fundamental, porque esses são símbolos que são utilizados nas operações do Python, sejam elas para operações de aritmética, operações de comparação, operações de atribuição e assim por diante. Tudo isso é considerado uma prática recomendada dentro desse documento aqui, PEP-8, que os nomes sejam minúsculos com sublinhados. Evite usar palavras-chave internas do Python como listes e STR. Existem outras palavras, vocês provavelmente vão encontrar diversas delas, enquanto estiver utilizando, mas são palavras que atribuem uma determinada estrutura a uma variável. Então, se você utiliza o nome de uma estrutura por uma variável, acaba que cria um erro no seu código, porque cria uma variável inexistente com uma estrutura. Então, quebra a lógica da programação. Evite usar os caracteres únicos como L, O, I, pois podem ser confundidos com 1 e 0. Quando vocês estiverem lendo, podem acabar ocorrendo esses erros de não conseguirem entender o que está escrito, às vezes confundirem com outras variáveis e assim por diante. O Python, ele tem uma configuração interessante, chamada de digitação dinâmica. Sim, é porque você pode retribuir variáveis a diferentes tipos de dados. Então, se eu tenho uma variável aqui que recebe um valor inteiro, eu posso trocar esse valor pelo que eu quiser, não necessariamente sendo um inteiro. Então, se eu tinha aqui meus cachorros sendo um valor inteiro, eu vou colocar aqui uma função que exibe essa variável. Isso aqui pode gerar outras formas de variáveis. então, eu posso utilizar aqui um valor de ponto flutuante. Espera aí. Quando eu exibo esse valor aqui, ele aparece. Eu posso trocar isso daqui para um ponto flutuante. Isso aqui também vai ser alterado. Posso trocar isso aqui para uma frase, uma palavra, seja o que for. Ela também vai ser alterada. Em algumas outras linguagens você vai encontrar erros, porque acaba que são necessários declarar, é necessário declarar qual é o tipo de variável que está sendo trabalhada. Por exemplo, em Java, que é uma linguagem muito comum de ser utilizada, é necessário atribuir qual é o tipo de variável caso eu estivesse trabalhando aqui com meus cachorros. Então, se eu utilizasse aqui meus cachorros e colocasse um valor variável, eu acabaria tendo um problema, já que ele vai dar um erro de atribuição. Mas o Python tem uma forma inteligente de fazer isso que ele recebe automaticamente qual é o tipo de variável que está aqui através da atribuição, qual é o tipo de valor que está através da atribuição. Então, ele mesmo define qual é o tipo de variável que vocês vão estar trabalhando. Certo? Então, perceba que ele alterou também. Vocês podem utilizar outras estruturas de dados como, por exemplo, as listas. Então, se eu tenho um valor que quero um int, eu posso atribuir uma lista para ele, eu vou ter agora uma lista de valores que substituíram o valor do meu inteiro. Então, quais são os prós e contras da digitação dinâmica? Ela é muito fácil de trabalhar, ela vai facilitar o trabalho de vocês, vocês não vão ter problemas, por exemplo, durante o código de ter variáveis que dão erros quando vocês atribuírem valores para elas, vocês não vão ter um tempo de desenvolvimento mais rápido, já que vocês não vão precisar se preocupar qual é o tipo de variável que eu estou utilizando e ter que reciclar uma variável semelhante ou criar uma nova porque não tem mais variáveis disponíveis e assim por diante. Os prós da digitação dinâmica podem resultar em bugs inesperados. Isso acontece porque, às vezes, é necessário atribuir um tipo de variável quando eu estou trabalhando dentro do código e vocês acabam esquecendo disso por conta da digitação dinâmica e aconteceu o erro que eu mostrei para vocês em que eu defini um tipo de variável int e quando eu fui trabalhar com qual era a atribuição de variável era uma string. Você precisa também estar ciente do type que é uma função que ela consegue gerar para a gente qual é o tipo de variável que nós estamos trabalhando. Então, eu posso colocar aqui esse ponto type na minha variável e ela vai retornar qual é o tipo de variável que nós estamos trabalhando. Então, eu vou atribuir aqui um valor int e ela gera um type opa perdão gera o valor inteiro. Se eu fosse atribuir aqui um valor de lista para ela, ela geraria aqui um tipo de valor lista e assim por diante. Então, se em algum momento vocês precisam trabalhar com type para um tipo específico, pode acabar gerando erros do tipo alterar e alterar outras partes do código de vocês. Mas isso é um caso específico, é claro. Vocês não precisam ter essa preocupação de isso quando estão programando. Atribuindo variáveis. A atribuição de variáveis segue uma ordem muito simples em que eu tenho o nome do objeto, o nome da variável que nós vamos atribuir e qual é o objeto que está sendo atribuído. O único sinal que é necessário para isso é o igual, que é um operador chamado de atribuidor. Então, nós vimos esse código anteriormente que nós fomos atribuir um valor a algo e podemos realizar algumas operações muito interessantes aqui com essas variáveis. Então, vocês viram anteriormente que eu fiz a reatribuição de variáveis, então, utilizei aqui a é igual a mais a, mas também podemos realizar outras operações como nós vemos aqui embaixo que eu posso utilizar o valor de uma variável e somar com outro valor qualquer que eu queira para gerando um valor novo. Então, eu posso fazer com que a minha, acontece que a minha variável vai ser incrementada em 10. Essa é a forma como vocês podem ler isso aqui. Então, existe um atalho para que eu possa fazer essa operação aqui que é exibido aqui embaixo. E essas operações não são somente de soma, tem também as operações de subtração, operações de multiplicação e divisão. Então, se eu quiser utilizar aqui a minha variável a, que no momento deixa eu definir a aqui igual a 10, definir que a é 10, eu posso agora fazer o incremento dela em 10 diretamente pelo meu código curto. E eu vejo aqui que a é 20, eu posso fazer um incremento do valor que eu quiser e ela vai aumentar de acordo com o meu incremento. Certo? Isso também serve para a multiplicação como vocês podem ver aqui. Então, eu vou multiplicar o meu a que era 21 por 2 e eu gero aqui o meu valor que seria 42 diretamente. Posso fazer também uma multiplicação e assim por diante. Tudo isso vocês podem visualizar aqui. Percebam também que quando a gente faz a divisão por padrão o Python gera um número em float, tá? Isso é uma forma dele diminuir bugs no código de vocês de acontecer de uma divisão gerar um valor inteiro e em algum momento vocês utilizarem um valor float pensando em que gerou inteiro. Determinando o tipo de variável com o type. O type, como eu mostrei para vocês anteriormente, ele identifica qual é o tipo de variável que nós fomos trabalhando. Só alterar aqui que ele está dozinho errado. Tá? Então, vocês podem verificar qual é o tipo de objeto que está sendo atribuído utilizando o código type que eu mostrei aqui anteriormente para vocês porque eu utilizei o type em meus cachorros. Os tipos de dados mais comuns incluem int, float, string, lista, tupla, dict, que seria o dicionário, um define, que seria quando a gente está trabalhando com funções e um booleano para verdadeiro e falso. nós estamos trabalhando aqui com a, percebam que ele virou float aqui. Se eu rodar o código aqui, ele vai gerar um atributo float. Se eu definir a como uma tupla, como vocês veem, essa estrutura aqui embaixo, que eu vou mostrar para vocês com maior calma daqui a pouco, ele recebe o valor tupla. Então, dentro de um exercício simples, nós percebemos que isso ocorre de uma maneira mais dinâmica. Como mostrei para vocês, trabalhando com diferentes tipos de variáveis, nós conseguimos gerar algum resultado, como, por exemplo, a geração de um valor de taxa em float a partir de valores float e int, que são diferentes. Então, agora a gente consegue entender esses conceitos melhores de atribuição de variáveis, os tipos de variáveis que nós estamos trabalhando e assim por diante. Alguma dúvida, pessoal? Então, a gente vai passar aqui para strings, que é uma outra estrutura de código também, que é voltada para a atribuição de textos, palavras em si, caracteres, mais próximos da nossa linguagem. Então, as strings são utilizadas para registrar informações de texto. Elas conseguem organizar de uma forma ordenada textos, permitindo que a gente consiga armazenar palavras inteiras, frases inteiras e assim por diante. As strings em Python são, na verdade, uma sequência. Basicamente, isso significa que o Python acompanha cada ordem do elemento para gerar a palavra designada, a frase designada. Então, a gente tem um exemplo aqui que o Python entende que a string hello é uma sequência de letras em uma ordem específica. Então, cada letra dessa aqui, ela tem armazenado junto a ela uma sequência em que ela tem uma ordem para ser apresentada como essa palavra hello. Então, a gente pode utilizar essa posição chamada indexação para pegar letras específicas de uma frase e realizar operações com elas, como a primeira ou a última letra. Então, a gente vai ver aqui alguns tópicos sobre strings como criação de strings, impressão de strings, que seria visualizar os dados de uma variável, um string, indexação e fatiamento de strings, que seria a ideia de indexação receber um valor de uma posição dentro dessa palavra, dessa string. E fatiamento seria a ideia de eu cortar essa palavra em diversos membros pequenos. Então, se eu tenho hello, eu posso dividir ela em duas palavras, he e llo. Isso por meio do slice, que é uma propriedade do part. Algumas propriedades das strings, métodos que nós podemos trabalhar com a string e a formatação de pressão, que é a forma como a gente visualiza esses dados. Então, para criar uma string, você precisa utilizar aspas. Você pode utilizar aspas simples, como é o caso aqui de uma única palavra, mas você pode também utilizar aspas duplas. Então, se eu pegar aqui e fizer o mesmo código com aspas duplas, vou chegar no mesmo resultado. E existe um porquê de ter as duas disponíveis. Acontece que as aspas duplas servem como uma forma de armazenar palavras que tenham aspas simples dentro dela. acaba sendo uma forma de permitir que você, o programador, tenha uma maior fluidez com os dados com que você está querendo armazenar, permitindo novas possibilidades de armazenamento com as aspas simples. Então, nós podemos também armazenar frases inteiras, como essa daqui. Podemos usar aspas duplas, como vocês viram. E aqui existe o porquê de ter aspas simples e aspas duplas. Se eu utilizar aspas simples nessa frase aqui, eu estou usando aspas simples, mas isso criará um erro. Eu tenho aspas no início e no final, e tenho aspas no meio da frase. Isso gera um erro de sintaxe, porque acaba que o código, o Python, o interpretador, entende que o final dessa aspas aqui seria aqui, e o início dessa aspas seria aqui. Então, acaba criando duas strings aqui e uma palavra vazia aqui no meio, porque ela não é reconhecida como uma string, é reconhecida como uma espécie de código. E o Python acaba não reconhecendo isso. Então, a razão para esse erro é porque a aspa simples acaba gerando esses erros, essa ideia do interpretador de que a nossa frase acabou. Então, se eu uso aqui as aspas duplas, ele acaba compreendendo que existe o final dessa aspa aqui e o início dessa aspa aqui e termina aqui. Dessa forma, a gente consegue ter um código com aspas dentro dele sem perder a ideia da string inicial. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode pegar esses valores aqui e imprimir eles, que seria a ideia de mostrar no interpretador. A gente pode declarar uma string simplesmente como a gente fez aqui, eu posso rodar o código e ele vai retornar a string na forma como eu coloquei. Só que existe um problema nisso, que quando a gente somente atribui uma variável para armazenar esse valor, o interpretador só vai me retornar o último valor que foi solicitado. Então, eu solicitei aqui o primeiro valor, que seria olá mundo 1 e olá mundo 2. O último valor solicitado foi olá mundo 2, então ele só me retornou olá mundo 2. Então, a forma que eu consigo representar todos esses valores aqui sem perder nenhum, sem conseguindo retornar 1x1 toda vez que o interpretador lê, seria utilizando o método print. Então, a instrução print, ela consegue toda vez que o interpretador lê uma string, ele imprime esse valor e adiciona o retorno do interpretador. Então, se eu rodar aqui o código, ele vai ler 1x1 e vai imprimir 1x1 aqui. Perceba que eu estou utilizando esse código aqui contra barra n, a gente consegue imprimir uma nova linha. Então, se eu pegasse aqui, dentro dessa frase, colocasse aqui contra barra n, eu vou gerar uma corte na linha exatamente aqui. E se eu adicionar espaços aqui, isso também vai ser imprimido junto à string. Perceba aqui o espaçamento que foi adicionado, inclusive antes de criar nova linha aqui em cima. Dentro de strings básicas, nós podemos também usar a função chamada len. Ela vem do inglês len e a ideia dela é que a gente consiga receber qual é o tamanho da nossa palavra, da nossa frase. então na string aqui olá mundo que eu tenho uma duas três quatro o espaço também conta cinco seis sete oito nove se eu passar se eu utilizar aqui a função len diretamente ela vai me retornar esse tamanho nove tá ela essa função len é integrada do python então vocês não vão precisar instalar nenhum pacote junto com python para utilizar elas dentro de strings essa função já vem instalada junto com ele ela também conta além dos espaços pontuações também então se eu colocar aqui uma exclamação ela vai me retornar um valor maior porque ela lê também a exclamação então se a meio que as strings são uma sequência o que significa que o pai pode usar esses índices para chamar parte da sequência no python a gente pode utilizar colchetes que são esses dois símbolos aqui após o objeto para chamar seu índice eu vou mostrar para vocês na prática mas na prática é muito mais simples do que isso a gente também deve observar que a indexação ela sempre começa em zero então a programação é importante vocês entenderem que quando a gente está trabalhando com ordem os números nunca vão começar com um dois três quatro sempre começa com zero então a gente vai trabalhar primeiramente com zero depois um dois três quatro isso também acontece para indexação então a gente vai criar aqui um objeto s s que recebe a frase que é string olá mundo e vocês percebem que ela está rapazionada que é a frase dentro de s e a gente pode indexar então a minha primeira letra dentro da minha string seria o o que está na posição zero se eu utilizar s de zero eu vou ter o o se utilizar s de um eu vou ter o l e assim por diante se eu quiser eu posso pegar uma parte dela então se eu pegar aqui o s de um eu vou pegar todos os objetos a partir da posição um certo a posição um é o l todo mundo que está à direita da minha frase se eu quiser pegar toda minha frase eu posso colocar o zero aqui e eu vou ter toda minha frase sendo exibida certo e assim eu posso alterar de acordo com a necessidade eu posso inclusive alterar isso pegando até um certo ponto então antes dos dois pontos dentro da minha lista de de index eu pego todo mundo que está à direita desse valor se eu quiser pegar todo mundo que está à esquerda desse valor eu passo esse número para o outro lado dos dois pontos então se eu quiser pegar todo mundo até a posição 3 que seria 0 1 2 3 que seria o espaço eu coloco aqui esse código ele vai me gerar o que está à esquerda desse valor certo e isso serve também para colocar intervalos entre eles então se eu quero pegar um valor que está entre 1 e 3 eu também vou conseguir receber esse resultado que seria lia certo mas isso não altera a string eu recebi esse resultado aqui mas a minha string ela continua invariável tá então aqui a gente está te dizendo que o Python ele pega exatamente aquilo que a gente pede dentro de um intervalo fechado se eu não coloco nenhum valor dentro desse intervalo ele vai pegar tudo que está tendendo ao infinito então o meu infinito aqui acaba sendo o final da minha palavra nesse caso se eu colocasse aqui nenhum valor no início meu infinito inferior seria o início da palavra se eu quiser pegar todo a string eu posso colocar os limites para o infinito inferior e o infinito superior então eu acabo pegando toda a frase seria olá muito a gente pode também utilizar a indexação negativa para retroceder então se eu tenho uma letra aqui que está na última posição eu posso ao invés de utilizar o zero que estava no início eu posso utilizar o menos 1 e o menos 1 que seria a esquerda de zero fica no início do final isso é meio confuso inicialmente de entender mas a ideia é que a partir de posições negativas eu tenho menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 assim por diante até chegar aqui no final que seria menos 9 então se eu colocar aqui o valor menos 1 eu vou receber o do final se eu colocar aqui por exemplo menos 9 vou receber o último valor que seria o ozão aqui de olamudo certo eu posso também utilizar essa indexação negativa aqui para pegar todo mundo que está de acordo com a minha posição então se eu quero pegar todo mundo que está à esquerda do o eu posso utilizar a indexação negativa do o semelhante como eu utilizei anteriormente então posso pegar aqui e rodar o rolar mundo indexando a partir da posição o então ele pega todo mundo que está à esquerda de o mas também podemos usar a notação desses índices para pegar elementos de acordo com uma certa ordem então dentro desse código aqui eu acabo pegando todos os elementos com uma ordem de um elemento a cada repetição então eu acabo pegando um elemento um por um dentro de toda a minha frase se eu quiser pegar somente os elementos nas posições de dois em dois eu posso pegar o 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 isso para isso eu vou colocar aqui qual é esse intervalo que eu vou receber esses valores então eu coloco aqui o dois eu vou pegar tudo nas posições de dois em dois e assim por diante eu posso também inclusive inverter a string colocando essa indexação com o menos um então ele vai pegar todos os valores anteriores ao meu valor inicial então eu acabo recebendo a string ao contrário aqui o lar algumas propriedades das strings é importante observar que as string possuem uma propriedade importante conhecida com imutabilidade significa que a gente consegue realizar operações com ela sem perder o valor da string então perceba que realizei todas as operações aqui e mesmo assim a minha string permanece intacta eu posso colocar aqui o print s e ela continua sendo olá mudo ela não alterou em nenhum momento isso porque não foi reatribuída a variável em nenhum momento eu somente realizei operações sem fazer sem sobrescrever a variável a gente pode tentar inclusive mudar somente um valor dentro da string e nós vamos ter erros em relação a isso então se eu quiser trocar aqui o meu elemento inicial que seria um elemento da posição 0 o o substituir ele por x eu vou acabar tendo erro em que ele não vai conseguir realizar essa operação porque o objeto string não tem suporte para sobreescrever um item dentro dele então esse erro ele exige diretamente o que não podemos fazer alterar a ordem de uma string ou atribuir somente um item da string acaba gerando erros dentro do código uma coisa que a gente pode fazer para isso é concatenar strings então se eu não consigo fazer com que uma variável string seja alterada eu posso pegar e fazer com que ela seja somada com outro valor e armazenar isso em outra variável então eu tenho aqui minha string olamundo que está armazenada e posso fazer ela ser somada com outro valor no caso aqui a string concatenium e assim eu gero outro resultado olamundo concatenium mas a minha string ainda está intacta então o que eu tenho que fazer é sobrescrever totalmente a string e assim eu consigo ter o resultado de uma string alterada com a concatenação olamundo concatenium então aqui minha string final foi salva por meio da operação de concatenação nós podemos também fazer essa operação de concatenação por meio de outras variáveis aqui a gente utilizou a soma mas podemos também utilizar a multiplicação então eu vou utilizar aqui somente uma letra no caso aqui eu vou atribuir a minha letra z e vou realizar operações aqui de multiplicação dessa variável então eu vou concatenar 10 vezes o mesmo valor então o resultado aqui fica zzzzzzz eu posso fazer isso aqui maior muito maior e isso aqui dá um valor enorme eu posso fazer isso aqui quantas vezes eu quiser essa concatenação aqui é uma propriedade muito útil para vocês quando quiserem trabalhar com alguma forma de estrutura de dados e por diante alguns métodos básicos de string são os métodos dos objetos então os objetos em Python geralmente tem métodos embutidos as strings também tem métodos embutidos porque ela é um objeto dentro da linguagem Python esses métodos são funções dentro do objeto a gente chama esses métodos com um ponto e depois o nome do método como é que isso funciona na prática eu tenho que pegar o meu objeto que seria minha string ponto para dizer que eu vou utilizar uma função depois eu chamo a função que eu quero utilizar e depois aplico aqui os parâmetros que eu vou utilizar com a minha função então eu posso pegar aqui minha string que está armazenada na minha variável s utilizar aqui uma operação que deixa todas as letras maiúsculas que seria chamada upper e para isso eu não preciso passar nenhum parâmetro se eu utilizar ela diretamente ela vai fazer com que minha string seja toda elevada ao maiúsculo se eu verificar aqui a minha string armazenada ela não foi alterada isso porque a gente viu anteriormente que as strings elas não são imutáveis elas não mudam a não ser que a gente sobrescreva a variável posso também fazer a mesma operação para diminuir todas as letras deixá-las todas minúsculas então eu posso dizer que a função lower eu gero esse resultado da minha frase toda minúscula posso também inclusive separar a minha string de acordo com o valor por padrão o python entende que quando a gente não passa nenhum parâmetro aqui dentro da minha função split eu vou querer separar minha frase por espaços vazios no caso esses espaços em branco aqui se eu quiser utilizar algum valor exatamente eu posso fazer essas alterações no caso aqui eu estou fazendo o split inicialmente por espaços vazios então percebam que ela separou a minha frase que tinha três elementos em olá mundo e concatende-me então eu tenho aqui três objetos separados distintos se eu quiser fazer aqui a minha alteração por meio de u por exemplo posso passar aqui o parâmetro u aqui dentro e aí eu tenho aqui que em u ele separou então eu peguei olá m e aqui ele pegou o que estava à direita de u n d o concatende-me certo essa operação aqui você pode realizar de acordo com o que for necessário fazer o split dentro do seu código muitas vezes vocês vão utilizar isso para organizar dados então vocês podem armazenar alguns dados em formato de string e organizar as informações contidas dentro desses dados por meio do split e isso varia de acordo com a necessidade de vocês para a formatação de impressão nós podemos inclusive inserir uma string dentro de uma frase por meio da função chamada .format então eu tenho minha string aqui eu posso utilizar essa função aqui então a mesma organização ok .format eu chamo a minha função e dentro dos parâmetros dela eu coloco esse parâmetro aqui a string inserida então eu consigo fazer com que a frase inserir outro string igual o cochete insira o meu parâmetro da minha função a string inserida certo vocês conseguiram entender mais ou menos como é que funciona a existência do python alguma dúvida querem ver alguma coisa que não entenderam ou como certo então a gente vai passar aqui para impressão que seria o print dentro do python certo de acordo com a nossa evolução aqui dentro do curso eu vou estar liberando para vocês o restante do material tá mas inicialmente a gente vai trabalhar com noções básicas de objetos estruturas de dados para depois a gente fazer esse teste que vai ser um teste de conhecimento realmente não tem nota não tem nada realmente para que vocês consigam entender o que está acontecendo consigo saber como é que vocês estão ver o que tem de erro tirar dúvidas comigo enquanto vocês fazem e assim por diante ok a gente vai trabalhar com diversos tipos de parâmetros diversos métodos que nós vamos trabalhar nessa ideia de estrutura de dados então nós vamos trabalhar com números strings listas dicionários duplas conjuntos booleanos e assim por diante tá então passando aqui para a formatação de pressão que seria o nosso material de número 3 essa formatação de strings permite que a gente consiga trazer para o usuário exibir na tela do usuário um valor de uma string ou então de um valor de um número e assim por diante que seja transformado para uma string em vez de tentar encadear itens usando vírgulas ou concatenação de strings com uma comparação rápida então perceba aqui que eu estou utilizando por exemplo a variável jogador que é atribuída a string Thomas e para pontos para a variável pontos eu vou atribuir aqui o valor inteiro 33 então dentro da minha string eu posso fazer a concatenação desses valores então que ficaria ontem à noite que é a minha primeira string mais então atualizando uma concatenação eu coloco aqui o jogador que seria Thomas mais marcou mais aí aqui a quantidade de pontos que ele marcou mais pontos acaba sendo inclusive um negócio meio chatinho de fazer na prática porque você tem que abrir e fechar strings toda hora para poder concatenar os valores corretos na posição correta seria mais interessante tem uma forma mais interessante de fazer isso que seria a formatação a formatação permite que dentro de uma string inteira no caso que vocês veem aqui a frase inteira eu atribuí valores dentro dela que são alterados de acordo com as minhas variáveis externas que seriam jogador e pontos então existem três maneiras de executar essa formatação de strings o método mais antigo que eu mostrei para vocês utilizando o módulo que seria esse porcento aqui uma técnica aprimorada usando o método de string ponto format e o método mais novo que surgiu com o Python 3.6 atualmente o Python está na versão 3.10 que é utilizando as strings formatadas chamadas fstrings elas elas são strings como vocês viram aqui anteriormente antecipadas por um f que significa que essa string aqui está formatada para uma impressão de acordo com valores externos então quando a gente vai realizar a formatação com espaços reservados a gente pode utilizar o porcento como o primeiro método mais antigo para injetar uma palavra uma string dentro de outra string com uma instrução de pressão esse módulo porcento ele é um operador de formatação de strings assim como o f como vocês viram aqui em cima então se eu quiser inserir aqui o porcento s que seria um operador de injeção de valor string eu vou criar a minha a minha a minha a minha a minha frase que vai ser inserido o valor e após a minha string eu utilizo o porcento e o valor que eu quero inserir então esse valor aqui que está com porcento é inserido no lugar de porcentagem s tá se eu rodar aqui o código eu posso fazer essas alterações e assim por diante deixa eu só iniciar aqui o colab tá conectando eu posso fazer essa alteração e ela vai também ser realizada e assim por diante tá você pode também passar vários itens colocando-os dentro de uma tupla para o operador porcento significa que vocês não precisam necessariamente ter somente um porcentagem s dentro da string que vocês querem inserir algo vocês podem colocar diversos elementos porcentagem s dentro da string de vocês e quando vocês passarem para o operador porcento adicionar quais são esses elementos que vão ser inseridos por meio da estrutura de dados tupla certo então aqui de acordo com a ordem da tupla então a ordem zero vai para o primeiro e a ordem um aqui a indexação um vai para o segundo elemento certo então se eu rodar aqui o código ele vai inserir o elemento de acordo com a ordem deles aqui se eu trocar por exemplo a ordem desses elementos aqui ele também vai trocar a ordem dentro do código opa dentro da string vou inserir mais texto aqui algum texto aqui certo você também pode passar nomes de variáveis então eu posso essa aqui é uma forma de atribuir variáveis isso aqui é equivalente a eu fazer isso aqui e colocar um outro aqui embaixo isso aqui é equivalente entre si nada mais é do que eu passar valores em sequência e eu posso depois fazer o print das variáveis então ao invés de atribuir valores aqui nas strings diretamente no porcento posso atribuir uma variável com esse valor e inserir a variável aqui no operador então o meu texto ele é inserido aqui tá métodos de conversão de formato então eu mostrei para vocês aqui o operador porcento mas existem outras formas de realizar essa mesma função entretanto o porcento ele não funciona somente para strings ele também funciona para outras formatações de dados para impressão por exemplo o porcentagem R que imprime o meu valor de string ele não imprime ele não imprime a string ele imprime o valor da string então existe uma diferença entre si tal que quando eu estou utilizando porcentagem S ele vai receber o valor da string quando eu estou utilizando porcentagem R eu utilizo o valor string que seria a string em si então eu acabo imprimindo como valor aqui a string inteira não o valor que está inserido dentro dessa estrutura um outro exemplo é que eu posso inclusive inserir a tabulação então se eu tenho minha string aqui e quiser fazer operações dentro do meu operador eu posso inserir alguns comandos como o barra T o barra En e assim por diante só que quando a gente aplica o porcentagem S e o porcentagem R tem uma diferença entre eles porque o porcentagem S ele entende os valores que estão dentro da string e o porcentagem R entende somente a string em si então as operações aqui elas não vão ser realizadas da mesma forma entre si se eu colocasse aqui o porcentagem N que vai adicionar uma linha no meu código ele não vai entender que é para adicionar uma linha ele vai entender que isso aqui é somente uma string e ele vai imprimir a string completa esse operador porcentagem S que nós estamos utilizando ele inclusive ele converte qualquer tipo de valor para string o que acontece é que se eu utilizar em algum momento um valor que não seja uma string no caso aqui abaixo que seria 3.75 que é um valor float um valor de ponto flutuante eu vou acabar escrevendo uma uma variável que está recebendo o formato em string então quando eu for fazer o print esse valor que estava em ponto flutuante passa a ser string e é então imprimido na tela aqui embaixo também a gente diz o operador porcentagem D o que acontece é que esse porcentagem D ele é um operador de inteiros enquanto o porcentagem S é um operador de string o porcentagem D é um operador de inteiros e o porcentagem I é um operador de float porcentagem F o porcentagem F perdão o porcentagem F é um operador de float o porcentagem D aqui no caso ele também vai converter tudo que está dentro do do operador porcento para o valor de inteiro que vocês percebem aqui embaixo eu tinha aqui no meu string que converteu para um valor em string e o porcentagem D que converteu para um valor inteiro diretamente do código certo o preenchimento e precessão de números também pode ser formatado dentro da da string dentro da impressão esses números de ponto flutuante eles usam uma formatação porcentagem F só que nós podemos passar parâmetros dentro dessa operação tal que o 5 antes do ponto ele seria o número mínimo de caracteres restring deve conter e o ponto o 2 que está depois do ponto ele significa quantidades de espaços que estão depois do ponto então na prática significa que quando a gente está realizando o print aqui eu passo um ponto flutuante o 5.2F eu vou ter 5 elementos totais tal que após o meu ponto eu vou ter somente dois elementos para uma string aqui 13.144 significa que eu vou receber somente os dois primeiros elementos após o ponto e que o 5 aqui significa que a minha string ela vai ter um espaço de 5 elementos então perceba que eu tenho aqui os 4 elementos e um 5 quinto elemento aqui se eu aumentar esse valor por exemplo aqui para 15 a minha string também ela vai aumentar os espaços vazios para manter de acordo com a minha formatação solicitada tá essa é uma forma de controlar os espaços que vocês têm disponíveis dos pontos se vocês podem por exemplo passar o número de pontos flutuantes de acordo com a necessidade de vocês de representar somente inteiros então se eu não quero representar um ponto flutuante diretamente eu passo que eu não quero receber nenhum valor depois do meu ponto então ele vai apresentar somente a minha a minha string com o número inteiro a parte inteira do meu número uma coisa que vocês podem fazer inclusive é retirar essa requisição do ponto flutuante e apresentar toda a string aqui ele vai formatar de acordo com a necessidade de string então se eu aumentasse a quantidade de casas ele formataria o texto de acordo com a quantidade de casas que o meu número tem representando todo mundo de acordo com a minha com o meu parâmetro de ponto flutuante certo mas isso são aspectos que vocês vão utilizar somente em casos específicos caso vocês queiram ter uma organização de espaço dentro da exibição de vocês ou existe alguma ideia de interface de usuário para a aplicação de vocês e assim por diante nós temos outros casos aqui por exemplo caso minha quantidade de números após meu ponto flutuante aqui seja maior que a quantidade de números que eu tenho no meu operador eu posso ele vai gerar aqui um número zero como casas de confiança então se meu número mínimo aqui é cinco casas após o meu ponto ele vai gerar cinco casas de acordo com a necessidade caso não tenha mais nada no operador e só nos zeros eu posso inclusive aqui como eu mostrei para vocês aumentar isso aqui para valores muito maiores de acordo com a minha necessidade de representar o número que é zero perceba que ele foi lá para o final o número pela quantidade de casas que eu solicitei isso aqui tem uma documentação própria para isso certo se vocês quiserem acessar está nesse link aqui que eu deixei de fundo para vocês essa documentação é própria do Python o site oficial deles está em inglês onde vocês conseguem é uma leitura bastante didática é muito muito bem organizado a documentação deles é claro que é um pouco diferente para quem está vendo a primeira vez mas com um pouquinho de prática vocês vão conseguir entender melhor como é essa organização de documentação para bibliotecas códigos e assim por diante só um momento eu vou ouvir uma água estou continuando aqui a formatação múltipla eu posso fazer com que dentro da minha string da minha operação eu tenha diversos tipos de valores diferentes cada um deles formatado de acordo com a minha necessidade então é que a coisa já começa a ficar um pouquinho mais complexa porque a gente não trabalha mais somente com um tipo a gente trabalha com diversos tipos ao mesmo tempo de acordo com as operações que são solicitadas então nada proíbe o uso de mais de uma ferramenta de conversão na mesma instrução de impressão então se eu quero imprimir aqui essa frase primeiro oi segundo 3.14 terceiro tchau eu posso fazer isso de acordo com a necessidade que eu tenho então por exemplo o primeiro aqui é uma string eu posso inserir aqui o porcentagem s que é a minha formatação de string passar aqui o parâmetro oi e o segundo de acordo com a minha quantidade de casas anterior e posterior ao meu ponto o meu valor da minha formatação e o terceiro aqui é também uma formatação diferente no caso aqui é o porcentagem r que apresenta um valor da variável pro caso aqui da variável tchau do string tchau então eu posso também realizar essas operações dinâmicas com diversos tipos de valores ao mesmo tempo mas isso aqui são operações muito complexas na hora de codificar porque acaba que as demandas dentro de um projeto são muito maiores então em algum momento isso aqui fica muito lento de se programar porque acaba tendo casos muito complexos que vão deixar a gente confuso na hora de implementar esse código então existem novas formas de fazer isso formas mais dinâmicas mais próximas das necessidades como o ponto format o ponto format ele realiza formatações semelhantes as que foram apresentadas aqui anteriormente de acordo com a necessidade do que quer ser mostrado isso ele faz de uma forma mais dinâmica porque eu não preciso passar exatamente qual é o tipo de variável que vai estar sendo utilizado no início da minha declaração então é uma maneira muito melhor de formatar objetos strings para instrução de impressão e a sintaxe dele é exibida aqui abaixo então eu tenho e-mail string inicial aqui e eu passo aqui a função ponto format e aqui os valores que vão ser utilizados os parâmetros dessa função alguma coisa 1 e alguma coisa 2 então o meu resultado é que quando eu for imprimir esse string a minha string vai ter alguma coisa 1 inserido nesse espaço aqui que foi destinado a esse string e alguma coisa 2 no segundo espaço da minha string certo então quando eu utilizo aqui a função print essa é uma string com 1 aí eu utilizei aqui as chaves e o inseri no meu ponto format então se eu rodar o código diretamente ele vai inserir esse valor dentro da minha chave esse método ele tem várias vantagens sobre o método de espaço reservado com o porcentagem S que eu mostrei para vocês anteriormente isso porque ele organiza os meus objetos de acordo com a minha necessidade inclusive de indexação então eu posso passar aqui o index a posição do objeto que eu quero pegar de acordo com a minha necessidade então eu coloquei aqui essa string A aí tem a minha primeira chave minha segunda chave minha terceira chave e os meus elementos aqui que estão em ordem marrom rápida e raposa e aí eu consigo utilizar as posições dos meus objetos diretamente na minha função .format para receber ela na minha string então se eu quiser pegar por exemplo aqui raposa que é minha posição 2 lembre-se 0 1 depois 2 então eu pego minha posição 2 minha posição 1 e minha posição 0 e fica diretamente no código a raposa rápida marrom esses objetos inseridos podem receber palavras-chave inclusivos então dentro da minha string aqui formatada posso ter elementos que vão ser atribuídos a um valor específico que vai ser inserido com o meu .format então o meu primeiro objeto aqui sendo A eu vou receber o meu parâmetro A dentro da minha formatação então o A aqui ele recebeu 1 o B aqui recebeu A string 2 e o C recebeu aqui o número de ponto flutuante 12.3 e dentro da preimpressão ele executou de acordo com os valores dessas variáveis A B e C certo esses objetos inseridos eles podem ser reutilizados é uma forma de acabar evitando a duplicação então o porcentagem S que salvo ele é um porcentagem S ganho significa que ele vai receber as posições aqui de centavo em centavo enquanto que dentro do meu .format eu posso reutilizar esse mesmo valor que está aqui atribuído a variável P então ao invés de utilizar dois espaços de atribuição eu posso utilizar um espaço somente para guardar a minha variável e atribuir diretamente no código então quando eu for printar que seja imprimir a minha string eu vou ter o valor armazenado diretamente na variável P sendo imprimido aqui na minha tela o ponto format inclusive permite que a gente consiga fazer operações de alinhamento preenchimento e precisão que são formas de organizar a exibição dos meus valores de acordo com uma certa organização visual então dentro das chaves que ficam dentro da string a gente pode atribuir alguns valores de comprimento alinhamento e assim por diante então dentro da minha operação aqui eu posso passar inicialmente a quantidade de espaços ou seja o comprimento da minha string eu tenho então de 0 a 8 e assim imprimir um valor que está inicia em 0 e termina em 8 meu espaço 8 e o outro aqui por exemplo que inicia de 1 a 9 então se eu tenho um espaço de 10 elementos que eu vou ignorar a posição 0 e passar de acordo com a posição 1 isso pode ser adicionado para todos os elementos inclusive o format tem por padrão alinhamento à esquerda semelhante ao texto natural enquanto que a gente pode fazer operações para que isso seja alterado de acordo com a formatação desejada então nesse exemplo aqui abaixo a gente utilizou um código parecido com o de cima em que na posição de 0 a 8 eu vou ter o meu elemento esquerda na posição 1 a 8 meu elemento centro na posição 2 a 8 direita e aí para organizar esses elementos eu posso passar essas chaves aqui chaves não é esse parâmetro então eu tenho aqui esse parâmetro menor que para a esquerda esse aqui é esse acento circunflexo para significar que eu quero alinhamento ao centro esse aqui maior que para significar que eu quero alinhamento à direita e aí vocês percebem que a gente consegue deixar um visual bem organizado de acordo com a identação ou alinhamento que a gente quer utilizar a gente consegue inclusive preceder o operador de alinhamento de algum elemento então eu posso passar aqui na prática um valor para substituir ao invés desses espaços brancos aqui ao invés do espaço normal eu posso por exemplo passar com que ele insira no lugar desses espaços brancos desses espaços em branco o elemento igual então aqui nos espaços em branco que eu tinha na minha na minha função eu vou inserir aqui esse igual para preencher e isso aqui varia de acordo com a necessidade posso colocar o que eu quiser posso colocar um inclusive outro com outros caracteres de preenchimento por exemplo aqui o A aí ele preencheu tudo com A e assim por diante isso é realmente algo mais visual mas que pode ser útil para vocês organizarem informações conseguir exibir de uma forma mais próxima da necessidade de vocês o que vocês querem fazer o que vocês almejam as alguras desse campo são tratados de maneira semelhante aos espaços reservados eles funcionam semelhante àquela ideia de dentação que eu mostrei para vocês anteriormente no ponto fórum isso significa que os espaços que estão sobrando eles vão servir para determinar qual é o espaçamento necessário para a linha que está sendo imprimida então você pode preceder você pode preencher esse espaço de acordo com a necessidade de espaçamento para a organização visual então por exemplo aqui este é meu número de 10 caracteres duas casas decimais essa aqui é a nossa string ele passou aqui a porcentagem 10.2 f ou seja é um número float com essa operação aqui o valor que vai ser inserido e diretamente ficou com 10 casas aqui com dois pontos com dois valores após o ponto flutuante se eu passar isso aqui para o ponto format eu posso também fazer a mesma operação tal que eu vou a partir da casa 0 até a casa 10 então 0 a 10 com a minha organização dos pontos flutuantes semelhante ao porcentagem f que a gente viu lá em cima então o ponto format ele consegue realizar todas as operações porcentagem f porcentagem f e consegue inclusive ter novas opções de formatação como alinhamento a indexação e assim por diante então observe que assim que os espaços após os dois pontos e cinco hectares ocupados por 13,58 para um total de 10 hectares para mais informações vocês podem acessar também a documentação voltada para formatação de strings do Python aqui está o link do código vocês podem acessar e tem mais informações aqui exemplos de código algumas operações específicas e assim por diante inclusive o que é aceito o que não é aceito alguns tipos que podem ser disponibilizados de formatação e assim por diante a gente vai passar agora aqui para literar de strings formatados que é um modelo mais recente de impressão de strings que foi lançado após o Python 3.6 que é chamado de F-strings elas oferecem vários benefícios sobre os métodos anteriores como ponto format por um lado você pode trazer variáveis externas imediatamente para sua string ao invés de passar elas como um parâmetro posterior como era o argumento do ponto format do porcentagem s e assim por diante então aqui perceba que a minha variável nome com o valor thread em string para utilizar o F-string eu não preciso instalar o meu pacote ela já bem instalada junto com o Python basta eu inserir aqui um F na sua string e aqui dentro da minha chave inserir qual é o valor que eu quero colocar então a minha string ela já fica formatada e recebe o valor nome que seria o thread aqui em cima então eu acabo imprimindo aqui a minha string já formatada com o valor a gente pode utilizar aqui o exclamação r para obter a representação de string semelhante ao porcentagem r que a gente viu lá em cima então aqui eu consigo formatar a minha string para receber a variável nome só que aqui na formatação a representação em porcentagem r então diretamente eu consigo inserir aqui ele diz que o seu nome é aí eu recebo aqui a string fred ao invés de receber o valor dela a formatação ela também segue essa organização então o meu valor ele vai ter uma determinada lagoa uma precisão e uma determinada formatação com o método format era a mesma organização praticamente exceto que eu precisaria passar a função posterior a minha string com os valores que seriam inseridos já na f string isso pode tornar diretamente a minha formatação interna da string e o f na frente significando que vai ser formatada com o valor que é passado então meus 10 caracteres quatro números mais são aí eu passei aqui a formatação exatamente como era anterior e passei aqui na segunda e eu tive o mesmo resultado só que com menos código mas percebam aqui que a gente está utilizando aqui inicialmente a gente utiliza o valor 10.4f e aqui 10.6 isso acontece porque na f string a gente está trabalhando com os valores totais da string não somente os pontos que passam do meu ponto flutuante isso permite que a gente consiga ter um controle melhor do espaçamento anterior ao meu valor e também ter um controle melhor do tamanho dos meus números da minha palavra então percebem que com as f string a posição refere-se ao número total de dígitos não ao número de dígitos posteriores no ponto flutuante isso se encaixa mais de perto com a notação científica porque é algo que é mais utilizado na atualidade essa formatação é fundamental para que a gente consiga trabalhar inclusive com dados mais complexos dados científicos pesquisas e assim por diante inclusive realizar análises estatísticas só que infelizmente as f strings elas não são preenchidas à direita do decimal isso é uma limitação dessa formulação mesmo que a posição permita então o que aconteceria é o seguinte ela não inseriria aqui mais zeros caso a minha string seja maior que isso ela somente ignoraria que existem zeros à direita do meu número então perceba que por exemplo nesse número eu tenho que a minha formatação do meu número 23.45 se eu utilizasse o ponto format eu poderia passar que os meus valores após o ponto flutuante seriam 4 e o início seria 0 entretanto se eu passar a mesma formatação para o fstring ele não vai inserir os zeros ele vai reconhecer que já terminou a minha o meu número e vai finalizar a operação aí imprimindo somente o número inteiro o número float se isso tornar importante caso a gente precisa realmente apresentar esses pontos esses valores de precisão você pode utilizar o sintaxe do método ponto format dentro do fstring então a gente pode nesse caso passar um valor do ponto format dentro do fstring e ele vai reconhecer como se fosse ponto format esse é um dos motivos porque o Python consegue ser mais dinâmico consegue ter uma melhor facilidade para trabalhar com essa estrutura de dados que ele consegue utilizar diferentes métodos para diferentes operações então existe uma limitação da fstring para realizar essa operação de aumentar a quantidade de espaços após o o o o valor entretanto pode-se utilizar outras ferramentas como ponto formas para realizar essas operações e inserir os zeros da direita aqui também tem a documentação das fstrings caso vocês queiram dar uma aprofundada estudar um pouquinho mais a gente vê alguns exemplos mais complexos e testar um pouquinho o conhecimento de vocês e aqui a gente acaba a formatação de strings esses são os principais conceitos que vocês precisam aprender para como formatar uma string para ser exibida pelo print certo então aqui a gente começa a trabalhar agora com estruturas de dados mais complexas que a gente vai iniciar primeiramente com listas vou aqui abrir o material 4 de listas se vocês tiverem alguma dúvida vocês podem mandar no chat a qualquer hora que eu vou estar respondendo para vocês ok então no modelo de listas anteriormente quando discutimos strings a gente tinha a ideia de sequência nas strings então tínhamos valores armazenados em casas com indexes para eles cada um cada um deles com uma posição essas listas podem ser consideradas a versão mais geral de uma sequência em Python elas são uma forma de armazenar valores com maior fluidez então eu não preciso passar a ordem inicial geral eu posso simplesmente organizar a lista inserir elementos de acordo opa posso só um momento olha está aqui tá e se você consegue acessar aí Camille nada estou voltando para cá ao contrário das strings elas são mutáveis enquanto as strings a gente tinha elementos em posições que não poderiam ser alteradas nas listas a gente consegue fazer alterações de acordo com as posições delas inclusive fazer com que elas troquem de ordem então eu posso fazer ordenações dentro da minha lista posso trocar elementos de posição posso pegar elementos de uma posição exata posso fazer alterações desses elementos e por diante significa que os elementos de uma lista podem ser alterados então nessa sessão aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre criação de listas listas de indexação e fatiamento semelhante às strings métodos básicos de listagem formas de eu conseguir acessar os elementos de uma lista concatenação de listas então eu posso utilizar listas dentro de listas e assim por diante eu posso pegar uma lista e colocar dentro de outras listas eu posso inclusive trabalhar na compreensão de listas eu posso diminuir elas as listas são construídas com colchetes que são essas duas chavezinhas aqui e vírgulas separando cada elemento da lista essa é a estrutura dela então eu tenho minha lista minha lista é assim eu tenho os elementos separados por vírgulas e para fechar minha lista eu tenho os colchetes aqui dizendo que minha lista terminou então eu vou aqui atribuir a minha lista a uma variável assim que a gente acaba de criar a lista de inteiros ela pode ela pode ser utilizada por variações então eu posso pegar aqui elementos da minha lista de acordo com a minha necessidade deixa eu ligar aqui o colab só um momento então eu posso pegar aqui a minha lista e acessar um elemento de acordo com a sua posição também é semelhante às strings opa deixa eu rodar aqui então eu consigo acessar o elemento aqui da posição 2 a gente acaba então assim nós podemos também utilizar além de além de valores inteiros podemos utilizar também para múltiplos tipos de valores então eu não utilizo mais somente strings para ordenar eu posso utilizar strings inteiros floats diversos tipos de estruturas de dados inclusive listas dentro de listas algumas operações também que a lista permite semelhante às strings é utilizar a função len que retorna o tamanho da minha lista a quantidade de elementos que eu tenho na minha lista então se eu rodar aqui minha lista aqui com essa variedade de elementos e o len eu vou conseguir ter uma quantidade de elementos dela e assim por diante posso aumentar de acordo com a que eu quiser e eu vou ter um valor sendo alterado dinamicamente certo quando eu for trabalhar também com a indexação ela funciona exatamente com as strings não tem nenhuma alteração entretanto eu posso fazer mais operações por meio dessa indexação e fatiamento então para mostrando mais ou menos como é que funciona eu posso pegar aqui os elementos das posições que eu queira eu posso pegar elementos a partir de uma certa posição perceba aqui que eu giro um erro isso acontece quando eu tenho um índex maior que a minha lista então a minha lista aqui ela tem um dois três quatro cinco elementos certo então a minha posição vai de zero a quatro se eu pegar se eu tentar pegar um elemento da posição seis vai dar um erro porque não existe um elemento da posição seis seria um elemento vazio somente se eu tentar pegar a posição quatro eu vou receber o último elemento dela a gente pode também pegar elementos a partir de uma certa posição como um exemplo das strings pode ser aplicado diretamente aqui então eu vou pegar todos os elementos a partir da minha posição um então eu vou pegar aqui os meus elementos dois, três, quatro e cinco e eu vou ter eu vou gerar aqui meus resultados de acordo com o que foi passado posso também pegar tudo à esquerda de determinado elemento então eu vou utilizar aqui na posição três então eu vou pegar todo mundo que está na esquerda de quatro também podemos usar o mais para concatenar listas assim como fizemos para as strings então eu posso pegar uma lista que já existe com elementos dentro dela e adicionar novos itens nela então eu posso pegar aqui minha lista e concatenar um novo item de lista e a minha lista vai ser alterada certo mas isso aqui não altera o valor da variável minha lista gravado para isso eu teria que fazer a subscrição da minha da minha lista e aí alterarei a minha lista na variável certo então quantas vezes eu rodar isso aqui ele vai concatenar quantas vezes eu quiser certo e que é a operação de reatribuição então eu posso fazer isso aqui atribuindo os elementos que são necessários e assim por diante então perceba aqui que ele vai apresentar todos os itens de acordo com a quantidade de concatenações que eu fiz quantidade de elementos que eu tenho e assim por diante também podemos passar o asterisco para fazer multiplicação ou duplicação podemos por exemplo fazer aqui a duplicação da minha lista que era desse tamanho e se eu duplicar ela eu tenho esses elementos aqui posso fazer operações multiplicando a minha lista por elementos eu posso fazer adicionar elementos únicos em minha lista todas essas opções que são disponibilizadas por essa estrutura de dados alguns métodos básicos de uma lista é que a partir da criação da lista nós podemos fazer adição de elementos semelhantes com a concatenação que a gente viu aqui em cima mas de uma forma mais simplificada por meio da função append que vai adicionar um elemento ao final da minha lista então a minha lista ela tem os elementos 1, 2 e 3 eu posso adicionar esses elementos o minha crescente então eu vou adicionar diretamente na minha lista lista 1.paint e acrescente e quando eu for exibir aqui a minha lista ela vai estar com o elemento na última posição nós podemos também utilizar o pop para retirar isso na lista o padrão ele remove sempre o último índice ou seja o último elemento da minha lista então se eu fosse utilizar aqui o lista 1.pop eu ia retirar o minha crescente mas eu posso também passar um parâmetro aqui para ele tirar o elemento de acordo com a posição que eu quero que seja removido por exemplo se eu quero que o elemento 1 da minha lista seja removido eu posso passar aqui com o parâmetro do minha função 1.pop o 0 e assim o meu primeiro elemento ser retirado é o 1 e aí na minha lista a alteração já é direta ele além de retirar o elemento ele também faz com que ele suma da lista então eu recebo o elemento e retiro ele da lista ao mesmo tempo aqui um exemplo de como o que acontece quando eu retiro um elemento é que quando ele é retirado ele pode ser armazenado diretamente em outra variável como era o exemplo aqui eu atribuo um elemento exibido sempre que o início exibido o padrão é menos 1 então eu vou utilizar aqui a função .pop dentro da minha lista e retirar o último elemento já que eu não estou passando nenhum parâmetro e por padrão ele retira sempre o último então o item retirado aqui que seria o meu acrescente vai ser armazenado na variável item retirado e assim a minha lista foi retirada o primeiro e último elemento de acordo com o código passado e o item retirado os itens retirados foram armazenados em variáveis conforme o código que eu mostrei para vocês aqui o exemplo do erro que eu mostrei para vocês é que a lista ela é limitada ela tem um tamanho limitado se eu passar um parâmetro que seja maior que a minha quantidade de elementos em minha lista ela vai ela vai dar erro ela vai falar que o índex que eu estou passando é maior que o tamanho da lista e gerar essa tela que vocês estão vendo a gente pode utilizar inclusive outros métodos para listas como o sort e o reverse o sort ele é uma um algoritmo que faz a ordenação da minha lista de forma crescente por padrão que permite que os elementos sejam organizados de acordo com a a a tendência dos elementos então se eu tenho elementos inteiros dentro da minha lista ele vai organizar esses elementos de acordo com uma ordem crescente se eu tenho elementos de string na minha lista ele vai organizar de acordo com uma ordem alfabética crescente e assim por diante tá ele essa essa função ela se organiza de acordo com a a estrutura de dados que eu estou utilizando então se eu tenho elementos strings e elementos inteiros dentro da minha lista ela vai organizar esses elementos entre si de acordo com a forma mais viável que ela encontra dinamicamente de organizar esses elementos então por exemplo eu tenho aqui a minha nova lista aexbc e eu posso organizar esses elementos aqui por exemplo com o reverse que é o contrário do sort ele faz a organização de forma decrescente então ele faz o inverso do sort se eu utilizar aqui o nova lista do ponto do reverse a minha lista vai ser alterada para a organização eu posso fazer a inversão desses elementos eu posso utilizar o sort para fazer a ordenação percebam que existe uma diferença entre o sort e o reverse o reverse ele faz a minha lista ficar organizada ao inverso do que ela está atualmente ela não faz a ordenação nem a desordenação da minha lista já o sort ele faz a superação de ordenação de acordo com o que foi passado se eu aplicar o sort aqui na minha lista ele vai organizar a minha lista diretamente não importando a ordem dos elementos já se eu passar o reverse novamente percebam que ele vai fazer a ordem inversa do meu sort aqui x, e, c, b, a nós também podemos fazer dentro de listas a utilização de listas dentro de listas que é chamadas listas de alinhamento é um ótimo recurso dentro da estrutura de dados do Python já que a gente consegue criar estruturas semelhantes são matrizes de multidimensões então se eu consigo armazenar elementos dentro de uma lista e eu posso armazenar essa lista dentro de outra lista eu acabo criando uma estrutura de dados de diversas dimensões por exemplo se eu utilizo uma lista dentro de outra lista eu crio uma lista de duas dimensões já que eu tenho colunas e linhas se eu utilizo três listas uma dentro da outra eu acabo criando uma lista uma estrutura de 3D então eu crio três dimensões de estruturas de dados já que eu vou ter além de linhas e colunas dados internos a cada elemento dessas linhas e colunas então perceba que eu tenho três listas 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 eu posso fazer uma lista no caso aqui uma matriz de duas dimensões utilizando essas listas então quando eu mostro aqui a minha lista eu tenho aqui uma eu acabo tendo uma estrutura de uma matriz já que na prática isso é algo organizado assim eu percebo aqui eu posso utilizar o index para a minha linha certo e o index para a coluna então se eu quiser acessar um elemento da minha linha 0 posso passar aqui com o primeiro parâmetro a linha 0 e aí eu recebo os elementos da minha linha 0 da minha matriz se eu quiser por exemplo pegar aqui o meu elemento da linha 0 e coluna 1 que seria 1 eu posso passar aqui os elementos linha 0 coluna 0 elemento 1 certo e assim por diante por exemplo se eu quiser receber aqui o elemento 5 eu posso falar que ele está na linha 1 e está na coluna 1 e aí eu recebo o elemento 5 exatamente como a estrutura de uma matriz de duas dimensões o Python também tem um recurso avançado chamado compreensão de listas eles permitem a construção rápida de listas então eu consigo fazer com que minha lista ela seja criada de uma forma dinâmica para entender completamente essa compreensão de listas a gente precisa entender os loops for mas eu não sei se vocês tiveram contato com isso mas o loop for vai ser trabalhado com mais calma depois mas é uma estrutura que realiza repetições de código em forma de ciclos então o loop for dentro do meu código ele pode ser utilizado para criar listas dentro de listas por meio de repetições de código e aí eu consigo ter elementos sendo organizados de acordo com a necessidade do meu código então acaba que a gente tem uma uma forma mais dinâmica de criar listas de utilizar elementos de armazenar elementos e assim por diante então a gente consegue ter uma compreensão de listas aqui mais organizada ter uma uma ideia dessa estrutura de dados e como ela pode ser útil para a gente para representar dados utilizar operações fazer inferências ok então a gente passa aqui agora para dicionários certo então aqui a gente aprendeu sobre listas anteriormente sequências com strings assim por diante agora a gente pode a gente pode começar a aprender sobre uma estrutura de dados mais complexa que tem uma algumas peculiaridades que permitem operações mais rebuscadas dentro do código e essas são chamadas de dicionários elas são chamadas assim porque elas permitem atribuir para determinada determinado valor ou uma afinidade de valores uma determinada chave que é utilizada para categorizar esses valores e permitir acesso a eles de uma forma quando a gente está trabalhando com dicionários a gente consegue realizar mapeamentos se você não sei se vocês têm algum conhecimento com outra linguagem inclusive vocês podem até falar se vocês conhecem alguma outra linguagem a trabalhar alguma vez com outro tipo de código se vocês têm algum conhecimento sobre lógica de programação alguma coisa que vocês queiram compartilhar mas elas são fundamentais quando a gente está trabalhando com código porque elas permitem criar estruturas de dados com classificações pertinentes entre dados semelhantes como por exemplo tabelas rest tabelas de classificação são coleções de objetos que são armazenados por uma chave ela é diferente de uma sequência que só armazena objetos de acordo com a sua organização sua ordem dá um novo sentido ao como os dados são organizados então a gente vai ver aqui a construção de dicionário acessar esses objetos de um dicionário dicionário de alinhamento métodos básicos de dicionário certo então a estrutura de um dicionário é bem simples ela é iniciada e finalizada por chaves certo tal que os valores delas são organizados por meio de chaves cada valor aqui passado por uma chave ele só pode ser acessado por meio dessa chave então dentro desse dicionário inicial aqui meu valor um aqui ele só pode ser acessado pela chave um meu valor dois ele só pode ser acessado pela chave dois e as minhas chaves e valores são separados por meio de vírgulas só que eu não preciso passar somente strings como valores para as minhas chaves posso passar inclusive dicionários dentro dessas chaves posso passar listas strings inteiros floats e assim por diante a gente pode chamar os valores pela chave então para o meu valor dois eu vou colocar aqui a chave dois eu vou receber o meu valor dois que está dentro da minha chave é importante notar que esses dicionários são muito flexíveis em qual tipo de dado que pode ser utilizado eu posso para diferentes chaves ou até para a mesma chave ter diferentes itens ou ter itens dentro de itens dentro dessas chaves por isso é uma estrutura mais complexa que permite uma organização maior dos meus elementos já que aqui eu posso criar inclusive matrizes dentro de cada chave e permite classificações mais organizadas das minhas matrizes então por exemplo aqui vamos utilizar esse dicionário aqui que tem uma duas três chaves sendo que a primeira só tem um elemento inteiro a segunda tem uma lista a terceira tem uma lista de elementos de elementos strings se eu quiser chamar um elemento na minha chave três passando a chave três aqui como índex do meu dicionário eu vou receber a lista de elementos eu posso acessar um elemento dentro desse índex passando o índex do elemento então da minha chave três que tem essa lista de elementos eu posso receber o elemento zero que seria o item zero aqui da minha lista dentro do dicionário e pode até chamar métodos para esse valor então eu posso fazer alterações desses elementos dentro da minha lista então por exemplo eu posso pegar aqui o elemento do minha chave três da posição zero e aplicar aqui a função ponto upper para levar ele tudo a maiúsculo a gente pode afetar esses valores de uma chave também por exemplo eu tenho aqui a minha chave um que tem o elemento um dois três eu posso subtrair esse valor do próprio valor então se eu fizer isso aqui eu consigo ver que a minha chave foi alterada porque se ela estava armazenada um dois três aqui eu subtraí um dois três aqui o meu elemento ficaria zero e aí essa operação foi realizada diretamente dentro do dicionário sem necessidade de reatribuição da chave de uma forma rápida o Python ele tem alguns métodos embutidos de fazer autossubtração e adição como eu mostrei para vocês e eles também são aplicáveis dentro dos dicionários para os elementos dentro desse dicionário então perceba aqui que eu tinha um elemento que estava com valor zero fiz uma operação rápida de subtração e agora o meu valor da minha chave um é menos menos 123 a gente pode também criar chaves por atribuição é uma forma de começarmos com um dicionário vazio e poder adicionar elementos a ele de acordo com o desenrolado do código então eu posso criar um dicionário aqui vazio de e criar uma nova chave por atribuição eu posso falar que agora ele tem uma chave chamada animal e que ela recebe o valor cachorro eu posso pegar também e falar que ela tem uma chave resposta com um valor 42 e aí quando eu vou exibir esse dicionário perceba que ele tem aqui os valores animal com a chave animal com o valor cachorro e a chave resposta com o valor 42 nós também temos como fazer alinhamento com os dicionários tal que podemos colocar dicionários dentro dos dicionários então se eu tenho um dicionário inicial com a chave 1 eu posso adicionar um dicionário dentro desse dicionário com outra chave chamada nest key e com o valor ela tem um outro dicionário com uma outra chave dentro dele com outro valor então eu acabo criando dicionários de dicionários é uma forma de representar estruturas complexas de dados é uma estrutura mais difícil de se entender inicialmente mais e que permite inclusive acessar valores muito bem estruturados e é claro para acessar por exemplo se eu quero acessar esse valor aqui dentro desse sub dicionário eu precisaria passar as chaves de cada um deles o que cria até uma espécie de segurança de um dado de ser acessado de uma forma mais complexa então eu posso colocar aqui a chave inicial do primeiro elemento para acessar o primeiro dicionário a chave do segundo dicionário e depois a chave do terceiro dicionário para acessar o último elemento alguns métodos desse dicionário que podem ser utilizados é criar um dicionário típico então eu vou utilizar aqui um dicionário típico e pegar as chaves dele eu posso utilizar dessa forma para conseguir receber todos os valores possíveis de chaves dentro do meu dicionário posso também pegar e receber todos os valores possíveis dentro do meu dicionário sem as chaves é claro então eu posso passar aqui a função de valores eu posso receber todos os valores possíveis dentro dessa variável mas é claro sem as chaves eu posso receber os itens diretamente então para cada cada valor desse dentro do meu dicionário aqui de chave e conteúdo eu posso pegar aqui qual é o elemento chave e conteúdo de cada um de cada um dos elementos do meu dicionário essa aqui é uma introdução breve sobre os dicionários mas é suficiente para a gente conseguir diversas operações dentro do código e realizar diversas funções certo a gente passa agora aqui para as tuplas e aí esse aqui e a gente finaliza em sete com o conjunto de boleones que são a última parte do nosso nossa estrutura de dados inicial na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho mais sobre estrutura de código realmente a gente vai falar um pouco sobre orientação vai falar sobre for cadeamento e assim pode as tuplas elas são muito parecidas com as listas porém elas diferentes das listas elas são imutáveis elas são estruturas de dados que não conseguem ser alteradas por operações elas inclusive elas quando são criadas elas não permitem a inserção de novos elementos você poderia usar tuplas por exemplo para apresentar coisas que não deveriam ser alteradas como informações pessoais dias da semana datas horários nós podemos utilizar por uma infinidade de conjuntos de dados que são que precisam de uma certa segurança uma certa autonomia para serem alterados então a gente vai trabalhar aqui com a construção de tuplas métodos básicos de tuplas e mutabilidade e como quando utilizar tuplas você vai utilizar as tuplas de acordo com a sua intuição é uma coisa bem difícil de definir exatamente quando a gente está trabalhando com código qual é o tipo de estrutura de dados que eu vou utilizar isso é muito de acordo com a necessidade do tipo de dado que você está utilizando qual é a necessidade desse dado para que ele vai ser utilizado por isso você precisa ter um conhecimento de como cada dado é utilizado como é que ele se organiza quais as peculiaridades dele para conseguir saber como trabalhar saber quando utilizar e a gente pode inclusive entender as tuplas muito parecendo muito parecido com as listas exceto por as restrições que as tuplas apresentam então para a construção de tuplas é muito simples aqui a gente já utiliza parênteses simples para representar uma tupla ela também apresenta algumas operações como as listas como o len que retorna a quantidade de elementos dentro da minha tupla eu consigo inclusive mostrar os elementos dela com print ou então passando somente a variável para o retorno do interpretador e eu posso misturar tipos de objetos dentro da tupla não preciso trabalhar somente com o tipo de objeto exceto em casos que eu tenho que manter uma certa organização mas isso é claro é algo que você passa em código por padrão ela não apresenta nenhuma limitação em relação a isso você pode também usar funções de decisação como a gente fez nas listas como utilizar por exemplo o t0 e receber o primeiro elemento fazer slicing que é o fatiamento dessa lista dessa tupla de acordo com a posição dos elementos e ela apresenta alguns métodos básicos como a tindex que eu posso retornar um índex de um elemento passando o elemento como parâmetro dentro da minha função então aqui esse método ele é útil para que a gente consiga determinar se um elemento faz parte da nossa lista e receber a posição dele para o futuro das operações posso também fazer o tricount que ele é que é uma função que permite que nós consigamos contar quantas vezes um elemento se repete dentro da nossa tupla ela é interessante para algumas operações por exemplo em que você quer armazenar ocorrências de um determinado elemento dentro de um dado e contar quantas vezes ele aparece já que ela é imutável e não permite erros de indexação de mais elementos do que realmente existem o que permite uma segurança na contagem ela também apresenta a propriedade de imutabilidade certo então por exemplo se eu quero se eu quiser fazer uma alteração de um elemento na posição zero que seria um e eu quero trocar ele por mudança vou receber um erro no mesmo momento já que ela não suporta esse tipo de operação inclusive por causa dessa imutabilidade as tuplas elas não podem aumentar uma vez que uma tupla é feita ela não pode ser adicionada os elementos nela a não ser que você faça a reatribuição como nós vimos para o caso de strings então a função apende também que não vai funcionar se eu quiser adicionar um elemento ao final da lista então quando usar tuplas você pode estar se perguntando porque eu vou se preocupar em usar tuplas quando elas tem menos métodos disponíveis porque que ela é tão limitada na verdade elas sim elas são elas não são muito utilizadas realmente mas são estruturas que são úteis para casos específicos quando a gente está trabalhando em programação já que a imutabilidade é uma propriedade muito forte das tuplas e que pode ser utilizada para determinadas operações específicas dentro da sua aplicação a gente finaliza aqui tuplas e a gente vai passar para sites booleanos e a gente finaliza as nossas estruturas de dados certo depois eu vou passar a nossa chamada para a gente finalizar a aula e aí na próxima aula a gente começa com uma avaliação do que vocês entenderam eu vou deixar os arquivos aqui para vocês visualizarem e mexerem melhor e nós trabalharemos também com os arquivos e iniciaremos o novo módulo estou abrindo aqui o material 7 de conjuntos e booleanos esses aqui são as duas últimas principais estruturas de dados o Python na verdade tem uma infinidade de estruturas de dados não são somente essas elas já que cada módulo cada biblioteca pode apresentar uma estrutura de dados novas sendo feita pelo programador com diversas propriedades de diversas funções conjuntos são uma coleção não ordenada de elementos únicos então nós não temos a ordem aqui a gente pode construir eles usando a função 7 na prática um conjunto ele é criado assim então eu tenho uma variável e vou atribuir ela a função 7 e ela vai criar um conjunto diretamente e aí eu posso adicionar elementos ao meu conjunto utilizando a função add então x.add aí o meu elemento eu quero adicionar e aí automaticamente o meu conjunto já vai ter recebido os elementos inclusive percebam que quando está sendo representado o conjunto a estrutura é muito parecida com o dicionário exceto porque a gente não está utilizando o chales aqui tenham isso em mente já que muitas vezes vocês vão analisar grandes quantidades de elementos variáveis e pode ocorrer essa confusão mas a principal característica é que não existem chaves aqui sabemos que o conjunto ele tem apenas entradas únicas o conjunto ele permite uma quantidade uma infinidade de elementos entretanto não é possível repetir elementos isso é interessante para que a gente consiga fazer contagens únicas saber quantos elementos distintos existem em um determinado grupo fazer seleções de categorias certo então se eu adicionar um elemento diferente ele vai adicionar um elemento diferente mas se eu tentar adicionar o mesmo elemento ele não vai fazer nada ele vai mostrar que é somente o mesmo elemento como a gente já colocou um anteriormente nenhuma operação realizada isso é porque o conjunto ele só preocupa com elementos únicos a gente pode inclusive lançar uma lista com diversos elementos e no final você vai perceber que ele só armazenou os elementos distintos entre si conjuntos são uma estrutura bem simples de dados com uma especificação bem característica dele como as tuplas no caso aqui seria elementos distintos diferente das tuplas que são elementos imutáveis e os booleanos é uma outra estrutura de dados que representa valores verdadeiros e falsos ela é muito característica porque ela só consegue armazenar dois tipos de dados muito parecido com a ideia de zero ou um então o Python vem com os booleans com exibições true e false predefinidas que são basicamente apenas os inteiros um e zero inclusive se vocês armazenarem em algum momento um e zero vocês vão perceber que é a mesma estrutura ele também tem um objeto de espaço reservado chamado nenhum que é chamado de nome vamos ver alguns exemplos rápidos booleanos mas ao longo do minicurso a gente vai ver algumas outras formas de trabalhar com ele a atribuição é muito simples o elemento true ele é iniciado por T maiúsculo e ele é exibido assim para ser atribuído a uma variável certo é muito simples e quando você verificar a variável ela vai retornar o valor true não é necessário atribuir por exemplo as aspas de string aqui como a gente viu e a saída também é booleano a gente pode utilizar o booleano para operações de lógica então se eu quero verificar por exemplo se um valor é maior que outro eu posso utilizar booleano e ele pode me retornar esse valor em booleano sobre a minha operação lógica por exemplo aqui 1 é maior que 2 não então ele me retorna o valor falso a gente pode também utilizar o fast para armazenar valores e também usar o none que no caso aqui é a abstinção de valor não existe um valor armazenado o none ele é um marcador de posição para o objeto que não queremos retribuir então eu posso utilizar ele para criar variáveis vazias então se eu for inclusive fazer a impressão eu posso perceber que o none ele não existe então a gente tem um entendimento básico de todas as principais estruturas de dados agora certo nós conseguimos trabalhar com diversas estruturas de dados diferentes e como elas podem ser interligadas entre si utilizadas entre si para operações lógicas dentro da aplicação que a gente for utilizar arquivos dentro do Python são muito interessantes já que o Python usa objetos de arquivos para interagir com arquivos externos do seu computador então o Python ele consegue interagir com arquivos que estão armazenados no seu computador esses objetos de arquivos eles podem ser qualquer tipo de arquivo que você tem nesse computador ou seja então ele consegue ler diferentes estruturas de dados diferentes estruturas de arquivos seja arquivo de áudio de texto e-mail documento do Excel a gente consegue interagir até mesmo com programas utilizando o Python fazendo alterações no programa diretamente por código você provavelmente vai precisar instalar alguma biblioteca caso você esteja querendo trabalhar com uma aplicação muito única por exemplo eu quero fazer com que o Python acesse meu e-mail e envie o e-mail para tal pessoa existe uma biblioteca para isso então vai ser necessário instalar ela junto com o Python ok o Python tem uma função integrada que nos permite abrir e jogar tipos básicos de arquivos então ele por exemplo o TXT que é uma estrutura básica de arquivos de leitura de texto o iPython que é esse módulo dentro do Python ele pode ser utilizado para escrever arquivos simples então deixa eu iniciar a máquina aqui eu vou mostrar para vocês como a gente pode criar texto de arquivo diretamente com o Python então eu posso criar um arquivo aqui chamado teste.txt passando o comando do que vai ser escrito então perceba que não tem nada salvo aqui no meu no meu computador e quando eu utilizo aqui a operação ele cria um arquivo chamado teste.txt e quando eu abro esse arquivo aqui ele salvou um arquivo exatamente com o comando que foi passado aqui olá este é um arquivo de teste rápido certo a gente pode utilizar inclusive o Python para abrir arquivos quando o arquivo não existir ele vai retornar esse erro aqui dizendo não existe um arquivo ou diretório chamado aí o nome do local que você está querendo acessar se eu quiser se eu realizar a operação aqui eu percebo que ele não vai encontrar entretanto se eu passar aqui um arquivo que existe que seria o teste.txt ele não vai retornar nenhum erro certo a gente pode também utilizar algumas funções como o pwd que ele retorna o conteúdo do nosso diretório que está sendo executado o código como alternativa para pegar os arquivos de qualquer lugar do computador a gente pode acessar o caminho inteiro do arquivo por exemplo a gente pode pegar aqui clicar nesses três pontinhos e copiar o caminho dele e passar aqui diretamente para o python que seria content test.txt não esqueça de colocar entre duas aspas certo então ele conseguiria ler diretamente o arquivo a gente vai fazer algumas alterações aqui com o teste.txt que a gente utilizou então eu vou pegar aqui meu arquivo teste.txt e armazenar ele dentro da variável myfile a gente pode ler esse arquivo com a função read então eu vou fazer a leitura aqui percebo que ele vai fazer alterações e se eu fizer alterações aqui no meu arquivo de teste .txt eu posso utilizar aqui alguma coisa estamos na aula do smct 2022 e aí eu fizer a mesma operação ele vai fazer as alterações conforme o arquivo é alterado ok e aí se a gente tentar ler ele novamente ele vai apresentar esse erro já que essa operação aqui acaba retirando o cursor de leitura então de uma forma mais prática é como se o python lesse todo o arquivo e aí o cursor de leitura dele ficou bem aqui então quando ele for ler de novo ele não vai ter mais nada para ler então a gente pode redefinir o cursor utilizando essa função aqui seek 0 e aí ele retorna o cursor de leitura para 0 e quando eu fizer a leitura novamente ele retorna o cursor para a posição inicial eu consigo fazer a leitura novamente do texto ok a gente pode também ler o arquivo linha por linha usando o método headlines ele entretanto esse método ele pode ser um pouquinho brusco para arquivos muito grandes pois tudo acaba ficando na memória do computador e o código pode ficar bastante lento então eu vou mostrar para vocês aqui que por exemplo como a gente tinha somente uma linha ele vai ler somente a linha mas se eu adicionar novas linhas aqui ele acaba me retornando linha por linha do meu arquivo certo então ele me retorna uma lista de valores da primeira linha uma lista de valores da segunda linha e assim sucessivamente então quando a gente termina de fazer operações com o arquivo é importante que seja fechado o arquivo dentro do código isso é fundamental já que o arquivo quando ele fica aberto dentro do código ele acaba armazenando uma memória que não é utilizada para nada então quando a gente termina de realizar operações com o arquivo a gente utiliza essa função close aqui que ela vai fechar o nosso arquivo e liberar a memória para o nosso código a gente pode também gravar com o arquivo por padrão essa função op ela só nos permite ler o arquivo caso a gente queira gravar coisas dentro desse arquivo a gente tem que passar esse parâmetro entre aspas chamado w para escrever sobre o arquivo por exemplo eu vou realizar a mesma operação anterior de abertura do arquivo entretanto agora aqui eu vou ler vou passar aqui o parâmetro w mais que vai me permitir ler escrever dentro desse mesmo arquivo então vou aqui pegar esse arquivo ler escrevendo dele e agora eu posso escrever dentro do meu arquivo diretamente pelo python então perceba aqui anteriormente eu tinha aqui esse texto e agora eu posso escrever diretamente nele e aí quando eu faço essa operação eu apago todos os elementos que tinham no meu arquivo anterior para que agora eu possa escrever novas coisas nele então quando eu utilizo aqui por exemplo esse código myfile.write eu vou sobre escrever o que estava no meu texto com novos elementos e aí agora meu arquivo ele ficou alterado de acordo com os novos elementos certo esta é uma nova linha esta é uma nova linha e assim por diante quantas vezes eu rodar isso aqui ele vai adicionar novas linhas ao meu arquivo de texto a gente pode também fazer anexações ao arquivo então eu poderia ao invés de sobrescrever todo o meu texto eu poderia manter meu texto original que estava aqui e realizar operações de anexação né ou concatenação então a gente passa esse argumento a que abre o arquivo e coloca o ponteiro no final então qualquer coisa que escrita é anexada ao meu texto inicial e aqui ele permite também ler e escrever diferente do w que apesar de ler e escrever também ele apagava tudo que estava no meu conteúdo anteriormente então posso realizar aqui a operação de abrir o arquivo com o parâmetro a mais e aí adicionar o meu texto este é o texto que está sendo anexado ao teste.txt e outra linha aqui então quando eu atualizar aqui o meu arquivo o meu arquivo vai estar alterado conforme foi implementado dentro do código ok e aí eu fecho o meu arquivo aqui caso eu tenha finalizado minhas operações com ele eu também posso realizar operações de anexação com o write file que foi o primeiro elemento o primeiro código que eu mostrei para vocês do ipython eu posso utilizar também o parâmetro menos a dentro do ipython aqui no início aqui no início a gente fez a operação do wire file com o ipython somente criando o arquivo de texto adicionando os elementos mas eu posso também fazer a concatenação desses elementos a partir do arquivo que foi utilizado com o menos a semelhante ao utilizado no exemplo anterior com o open e aí eu adiciono aqui ao meu texto test.txt esse é o texto que está sendo anexado ao test.txt e outra linha aqui então a ideia é que se aparecesse outras linhas aqui se eu atualizar aqui o meu arquivo e aí ele acaba adicionando quantas linhas foram rodadas se eu rodar mais uma vez aqui ele vai adicionar outras linhas e assim sucessivamente ok a gente pode também fazer interações por meio de um arquivo a gente pode obter uma visualização rápida de um loop for interando sobre o arquivo de texto primeiramente nós vamos fazer um novo arquivo de texto com o ipython magic eu vou sobrescrever o que estava aqui no nosso arquivo de texto certo e aí a gente usa um pequeno duas linhas de código para fazer uma leitura mais simplificada do nosso código tal aqui por exemplo utilizando o loop for que eu vou aprofundar com vocês com calma eu posso pegar todas as linhas para cada linha no meu texto e assim imprimir essa linha então eu acabo recebendo todos os elementos da minha linha não mas não se preocupem em entender exatamente o que está sendo passado aqui já que a gente vai ver o for com calma posteriormente a gente pode também utilizar qualquer elemento aqui dentro do for para exibir esses elementos primeira e segunda linha a gente vai ver isso com muito mais calma no nosso terceiro módulo sobre a implementação prática dos códigos certo agora eu vou mostrar para vocês o nosso teste de avaliação esse teste de avaliação aqui é o nosso arquivo número 9 e ele vai ser utilizado para a gente para conseguir testar os conhecimentos saber o que vocês estão precisando eu peço para que cada um de vocês peguem esse arquivo aqui cliquem nesse botão arquivo e façam uma cópia no drive de vocês para que vocês consigam me enviar essa cópia então eu vou fazer a mesma operação que vocês devem fazer eu vou clicar aqui no arquivo fazer uma cópia no drive ele vai dizer que está criando uma cópia e aí eu tenho uma cópia própria que somente eu posso alterar e aí eu vou preencher todos os elementos aqui certo para que vocês consigam realizar por conta própria essas implementações esses testes básicos aqui para testar o conhecimento de vocês e na próxima aula vocês me trazerem mostrando o que que foi o que vocês conseguiram aprender o que que está ainda estão com dificuldade tirar dúvida então vou vou pedir que vocês escrevam uma breve descrição de todos os elementos básicos de estrutura de dados que a gente aprendeu então vou pedir que vocês me expliquem um pouquinho sobre números strings listas tuplas dicionários vou pedir que vocês escrevam uma equação que use multiplicação divisão um expoente adição e subtração que seja igual a 100,25 aí vocês vão adicionar esse código aqui rodar e mostrar o resultado funcionando quero também que vocês escrevam as respostas dessas três perguntas sem rodar o código e depois rodem aqui para que vocês testem a lógica de vocês dentro da programação e da lógica de organização das equações o que você poderia usar para encontrar a raiz quadrada de um número bem como seu quadrado e aí vocês coloquem aqui um método para encontrar a raiz quadrada e um método para encontrar quadrado dentro de strings a gente vai eu vou vou querer que vocês vejam dado essa string aqui olá dê um comando índice que retorne a parte a imprimir usando o index inverter a string olá usando o slicing e dado a string olá de dois métodos para produzir a letra L usando a indexação dentro de listas eu vou pedir que vocês construam essas listas de duas maneiras separadas eu mostrei para vocês alguns métodos de criação de lista e aí eu quero que vocês construam essa lista aqui utilizando dois desses métodos reatribuir aqui olá dentro dessa lista alinhada para dizer adeus em vez disso então vocês vão ter que acessar esse elemento olá aqui dentro dessa lista e trocar ele para o elemento adeus organizar essa lista abaixo aqui em ordem crescente dentro dos dicionários eu vou pedir que vocês peguem aqui o elemento olá dentro de cada um desses exemplos aqui então tem uma chave simples aqui eu quero que vocês peguem esse olá dentro dessa chave simples dentro do meu dicionário dentro dessa lista aqui alinhada que vocês peguem o elemento olá e alguns exemplos mais complexos e aí para cada um desses eu quero que vocês coloquem um código e consigam pegar o elemento olá dentro desse dicionário maior e dentro de tuplas eu vou precisar que você responda essas duas perguntas qual a principal diferença entre tuplas e listas e como você cria uma tupla e dentro de conjuntos o que é único dentro dessa estrutura de dados e usa um conjunto para encontrar os valores exclusivos da lista abaixo ou seja eu quero que vocês encontrem os elementos únicos dentro dessa lista para booleanos eu quero que vocês vejam para as seguintes perguntas do quiz a gente vai ter uma prévia dos operadores de comparação na tabela abaixo a igual a 3 e b igual a 4 e aí eu tenho aqui os operadores e o que é verdade e que não é verdade qual será o boolean resultante dos seguintes pedaços de código então que vocês respondam antes de executar a célula qual o resultado dessas comparações aqui e a pergunta final qual é a saída booleano no bloco de células abaixo ok então ótimo trabalho espero que vocês consigam fazer tudo e tirem dúvidas comigo eu vou abrir agora esse horário já que a professora vai ter que finalizar a aula daqui a pouco e aí eu vou deixar esse tempo disponível para vocês conseguirem acessar esse material aqui e ficarem exercitando um pouco então